José Augusto tem uma empresa de prevenção de incêndios. No mercado, há três anos, segundo ele, ainda há muita possibilidade de ampliar o negócio. Por isso, o empresário vai participar pela primeira vez da edição deste ano da Semana Nacional do Crédito. Existem algumas linhas de crédito no mercado e fora que podem nos auxiliar ou alavancar o nosso negócio ou simplesmente também dar aquela segurança ou aquela base para que nós possamos continuar no mercado de trabalho. Durante o mês de novembro é realizada em todo o país a Semana Nacional do Crédito. Nesse período, os pequenos empresários podem ter acesso a novos financiamentos, além de regularizar empréstimos e pagamentos de impostos. Para isso, vão ser disponibilizados mais de 12 bilhões de reais. Essa é uma diferença em relação à Semana do Crédito de 2017, porque o enfoque em 2017, ainda naquele arrasto da crise que assolou o país em 2014, 2015, tinha um componente de regularização de créditos em atraso maior. Para esse ano, a gente foca mais em crédito novo, também tendo condição de regularizar créditos que estejam em atraso. Mas focamos em crédito novo porque as empresas já têm mostrado apetite para o crescimento e apetite para tomar novos créditos para a expansão dos seus negócios. Taxas de juros reduzidas, tarifas de contratação de crédito com desconto e, em alguns casos, até isenção e também um prazo mais dilatado em algumas linhas de crédito de capital de giro para investimento. Pela internet, é possível saber mais sobre a programação da Semana Nacional do Crédito. Mais de 500 ações estão programadas em todo o país. Esclarece muita coisa, que às vezes a gente cai num mercado de trabalho, onde o nosso conhecimento, por mais que nós achemos que seja grande, não é. E o conhecimento nunca é demais. Então, ter alguém para nos orientar por trás é muito interessante para a empresa. E o conhecimento nunca é muito importante para a empresa.